Cruz? Cruz? Oi, senhorita. Eu pensei que você não viesse mais até que o meu sobrinho aparecesse. Era essa a ideia. Mas tenho que continuar trabalhando. Cruz, sabe de alguma coisa? Não, não sei de nada. Eu não pensei que você ia sentir tanto o lance do meu sobrinho. Até parou de cantar. É. Nem vontade eu tenho. Imagina que me inscreveram num concurso de caloros e agora sou um dos finalistas. É? E quando é? Ah, vai ser hoje. É? Mas eu não vou, não. Ai, Cruz, por quê? Ah, eu não vou porque eu tô muito triste. Eu não tenho ânimo pra cantar. E eu sei que eu vou perder. E eu seria muito egoísta vendo todo mundo sofrendo enquanto eu fico por aí cantando. Ai, Cruz. Ai, Max, não sabe como fico feliz pelo aparecimento do meu sobrinho. Ai, graças a Deus, graças a Deus. Tá. Olha, hoje eu tenho que ir ao CRT, mas eu juro, Max, que assim que puder vou visitar vocês. Eu vou sim. Um beijinho. Ai, Cruz. Senhorita, tá irreconhecível. Com essa vontade de fazer fisioterapia? Sim, Cruz. É que estou acostumada a conseguir sempre o que eu quero. Ah, bom. Aí a gente se parece muito. Porque eu também gosto de conseguir o que eu quero. E consegue? Nem sempre. A senhorita sabe. Afinal, não quis me aceitar. Olha, Cruz. Vão... Vão me operar. E... Sério? É. E é possível que eu volte a andar. E quando isso acontecer, Cruz, eu vou decidir se... Se te aceito ou não. E por que você vai decidir depois? Cruz, porque... Eu sei perfeitamente bem que você se declarou por pena. E eu não quero pena de ninguém. Pena? É. A única que sente pena é a senhorita mesma. Por não aceitar estar numa cadeira de rodas. Cruz, olha... É a pura verdade. Preste bem atenção, senhorita. Desde que eu cheguei nesta casa... A senhorita me fez perder totalmente o controle. A cada momento vinha em minha mente... A imagem dos seus olhos. Do seu sorriso. Do seu cabelo. E por muitas noites eu perdi o sono. Só pensando na senhorita. No começo eu achei que fosse raiva. A senhorita me desprezou. Raiva pela forma que me tratou quando eu a conheci. Mas depois eu percebi direito... Que toda essa raiva que me queimava por dentro... Era outra coisa. Eu tentei enganar a mim mesmo. Mas eu sou homem, senhorita. E tenho que responder aos meus próprios sentimentos. Eu também percebi... Que todas as besteiras que eu estava fazendo... Era por sua causa. Cruz, não continue. Não tem problema. Eu já comecei. Agora vou terminar. Presta bem atenção. Porque o que eu estou dizendo... Eu não vou mais repetir. Ouviu bem? Nunca. Jamais. Não, senhorita. Honestamente, não merece que eu a beijo novamente. Nunca pensei que fosse tão orgulhoso, Cruz. Que não suportasse perder. Pelo que me lembro... Chegou com um ar de humildade. Mas quer saber... Na verdade, só queria me domar... Como as mulas que você tinha quando era criança. Éguas. Não se engane. Éguas. Aqui as mulas... São outras. As éguas são fêmeas corajosas. Não frageisinhas. Que querem tudo em bandeja de prata. Cala a boca, Cruz. Cala a boca. Cruz. Esqueceu que é um simples jardineiro, não é? Um jardineiro que sonhou que pode... Conquistar a herdeira da casa? Qual é? O que eu não esqueci... É que você é rica. Mas que não tem nenhum coração. Olha. Vem aqui. Presta atenção. Sua cabeça é oca. Eu vi que isso que te aconteceu foi por algum motivo. Cala a boca, Cruz. Você não tem o direito de falar comigo assim. Você é um estúpido que odeia... Que não suporta perder. Ah, está muito enganado. Olha, olha. Eu estou tão acostumado a perder... Que quando eu ganho, eu fico bravo. Entendeu? Cala a boca. Mas já ficou bem claro... Que eu sou... Um simples jardineirozinho. Que aqui eu não tenho chance. E também ficou bem claro... Que aqui é o único que está sobrado. Sou eu. Cruz! Cruz! Bom dia, senhorita Fê. Por acaso viu Cruz? A senhora Vitória me mandou que pedisse um buquê de rosas... Para dedicar a imagem da virgenzinha. O Cruz não está, Micaela. Ele já foi. Já foi? Para onde? Ele disse que horas voltaria? Micaela, o Cruz não vai voltar nunca mais. Ah... Tenho certeza. Mas por que a senhora está dizendo isso? Ai, Micaela, não importa. Só sei que não vai voltar. E me deixa em paz. Credo. Nem com o aparecimento do sobrinho, essa daí fica contente. Tudo bem. Parapapê-ra-papapê. O quê? Por que você está com essa cara de cachorro na carrocinha? Ah, para com isso. O senhor não está vendo que eu não estou bem? Por quê? Porque a senhorita Fernanda me mandou pastar. E o que você vai fazer? Bom, eu já disse para a minha florzinha que eu... O quê? O quê? O que você disse? Sabe o que eu disse? O quê? Que eu nunca mais quero voltar a vê-la. E eu nunca mais vou voltar na mansão. Eu prometi que não vou voltar. Não? E quer saber? Nesse momento, eu quero ficar sozinho. É calma. Nós falamos depois. Espera. Espera. Entra. Oi, minha princesa. Oi, papai. Você não tinha que ir hoje para a sua terapia? Filha. O Cruz ia me levar, mas... Mas ele já foi. Como assim ele já foi? Foi... Foi por quê? Ai, papai, porque eu magoei ele. Filha, por que você fez isso? É que... Eu não sei. Eu sempre pensei que... Que ele tinha se declarado para mim... Porque ele tinha pena de mim. Filha, por que pensou numa coisa dessas? Ai, papai. Sinceramente, eu acho que ele nunca mais vai voltar. Talvez tenha se cansado de mim. Se cansou de mim, papai. Das minhas grosserias e do meu jeito. Se você quiser, eu posso procurar. Não, não precisa. Não, não. Não. Fica tranquilo. Tem certeza? Tenho. Filha, se você realmente ama o Cruz, deixe de lado o seu orgulho e a sua soberba, filha. Vai, liga para ele logo. É que eu acho que não vou encontrar ele. Ele ia para um concurso de... De cantores amadores, não sei. Um concurso? Onde é? Na televisão. Ah, da televisão? Uhum. Minha princesa, se quiser então eu te levo lá na televisão. Vamos? Vamos? Televisão. Lá em manos... Junto... Con só um beso... De testigo... Cada latido prometeu Que ibas a estar Siempre conmigo Hoje tudo mudou E é que você seguiu Todo o caminho Mas minha vida se quedou Toda em seus olhos Toda contigo Te pido com a alma Que me lembraste Que juraste não perderme Prometemos que não acabaria nunca mais Que amanhã é para sempre Ah, 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 ah Televisa presenta Que me lembraste E tanta nostalgia em minha vida E tantas batallas perdidas Pero hoje ganarei Encontrei La salida Volveré A creer A vivir Sin mentiras Soñarei Otra vez Como aqueles dias Quando te encontré Quando eu te amei Quando tu também Me querias Me querias Me querias Me querias Mas hoje eu ganarei Eu vou te mostrar de onde vengo e as peças rotas do motor Vengo do ar Que te secou a ti a pele, meu amor Eu sou a casa Onde te encontraste ele Não me comparei Mas a terra em um brilho por ti E perdoname, que eu não me pareço a ele